O mês de agosto para os caxienses se resume em calor. Está muito calor, muito quente mesmo. Está mais ou menos 40 graus. Se tivesse uma sombrinha ficaria melhor ainda? Ficaria melhor. Em Caxias, não é difícil encontrar alguém com um guarda-sol para se proteger do sol. Com esse sol agora, meu filho, tem que usar sombrinha, porque senão, não é coisa de velho não, tem que usar da criança ou adulto. As sombrinhas, como são conhecidas, estão em várias vitrines do comércio formal e informal. De acordo com este vendedor, o produto é vendido o ano todo. Porque é um produto que todo mundo pode usar, todo mundo compra, é uma coisa que não é muito cara e assim. Para amenizar o desconforto provocado pela alta temperatura, as alternativas são beber muita água e utilizar o acessório e aproveitar os locais com sombreados.